Fala galera da Zona Geek Vlog Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês Semelhante a um dos vídeos anteriores que eu fiz Que foi um dos melhores games para Android E hoje eu vou fazer um dos melhores games para iOS Um review Lembrando que eu estou usando o iPad Classic e iOS 3.1 Bom, o primeiro game a fazer o review É o GTA 3, o Grand Theft House 3 Quem desenvolveu foi a Rockstar Games Em comemoração aos 10 anos do jogo Aniversário dos 10 anos do jogo Só disponível para iOS e Android Comecei a ver algumas especificações, informações do game Pô, tem várias opções no menu No Android eu ouvi dizer que tem linguagem portuguesa Mas no iOS por enquanto é só inglês E no máximo no espanhol Para os caras para colocar Configuração sem controle e etc Vou colocar aqui uma nova partida Para vocês verem Cadê? Aqui Bom, o jogo carrega bem rápido mesmo É um jogo bem legal É uma terceira pessoa O único jogo do jogo que não tem motos Só tem carros para... Carro, ônibus e caminhão Não tem motos É só começo do jogo Deixe uma nova partida O começo do jogo é como se ele fosse um presidiário O protagonista do jogo Está se libertando Bom, entrando no carro Você tem um controle para direção Acelerar Freio Você pode parar Tiros Diante do carro Derrapato Tem buzina E etc Caso você sair do carro Só pode pressionar o ícone da porta Bom, ele criou um analógico Se você está lá na tela Em qualquer lugar que você clica No caso ele desaparece depois de um tempo Aqui do lado você tem as opções de correr No caso você pressiona Pular Correr Dá soco Pode mudar a câmera também do personagem E no caso fica ridículo A câmera de cima Pode mudar várias cores no jogo Vamos ver Batendo carinho ali Isso daí pessoal Vou mostrar o próximo game da lista O próximo game da lista Modern Combat 3 Na minha opinião É um do melhor jogo Para fazer review Já viria esse jogo já Achei bem legal Pretendo virar ele mais vezes Bom, o jogo foi desenvolvido Pela Game Loft Em 2010 Quase em 2009 Os gráficos são muito bons FBS Tinha em primeira pessoa A história dele é bem incrível Os fãs também Passar pra frente Que você tem um modo multiplayer Também Que você pode jogar Com jogadores Que possuem o mesmo jogo No mesmo sistema operacional Na sua rede Wi-Fi local Ou online Tem internet Que está alugado Na sua conta Ainda Loft E o modo campanha Que você O próprio O próprio O próprio O jogo é bem legal e correr com seu personagem rápido. Do outro lado, até lá, do lado de ele, você tem um botão para disparar, disparar sua arma, atacar uma granada, atacar uma granada aqui. E do outro lado tem o botão da mira. No caso, se você estiver jogando no modo fácil, no modo Waze, ele tem a assistente de mira, no qual você só dá um clique nesse ícone e ele já mira na cabeça do oponente. Bom, pessoal, o próximo game da lista é Quest, foi lançado semana passada, retrasada, se eu não me engano, no qual estamos em 2012, 2004. Foi desenvolvido por aí, games. Então, o jogo não é um game no qual você... um jogo hardcore no qual você vai ficar focado, mas é bem legal para a diversão mesmo e você tem que ficar detonando os carros dos oponentes. O carro... só ficar destruindo o carro. E esse jogo só tem uma linguagem no carro, você vai desbloqueando os inimigos. Qual o turno daqui, vamos ver. Carrega bem rápido, pelo menos no MacPad Classic. Quero que no 2 ou 3 seja bem imensado. Isso é bem legal o jogo mesmo. O carro está no fim, na fusão de corte, a pessoa de cima. Aqui você precisa de uma flecha e que duro. Depois você vai só no final dele. E o pau vai... Bom pessoal, o quarto game da lista é um Dungeon Hunter 3. Lembrando que esse game é grátis. Tanto na App Store quanto na Google Play. Disponível para as duas plataformas. iOS e Android. Bom, é um jogo RPG. Terceira pessoa. Bem legal mesmo, para passar o tempo. Um jogo muito legal. Um dos melhores RPG disponível para a plataforma portáteis. E é bem legal. Os gráficos são muito bons. A história, a jogabilidade. É tudo incrível o jogo. Você pode jogar multiplayer também. Fazer uma jogada igual. Você pode criar vários personagens. Tem guerreira. Tanto para o jogo em português. tanto para iOS quanto para Android. Então se você é do Brasil, é bem vantajoso. Bom, do lado esquerdo você tem o analógico, com algumas movimentos dos personagens. Nesse botão acima aqui, quando eu estiver em batalha, eu vou clicar para vocês verem, ó. Clicar uma espécie de raio, você tem em moedas. Do lado direito vai ter um botão, você vai precisar um botão para você atirar o arco. No caso, eu sou, como eu sou o Astrobron, eu atiro o arco. Agora, se você for o Astrobron, você atira uma magia. Então você pressiona ele e direciona para o que você quer atirar. Botão acima. E o especial, cada personagem tem um, seu próprio, e se não voa, se movimenta os arcos. Escolhe o tipo de arco que você quer. Bem legal mesmo. Vou dar uma volta no cenário para vocês verem. O cenário é bem variado. Isso aí. Bom, pessoal, o próximo game da lista é o Max Pine Mobile. Foi lançado esse tempo, da Rockstar Games também. Eles fizeram o mesmo esquema do Grand Theft Auto 3, que foi em comemoração aos 10 anos do game. Foi bem legal mesmo. É um jogo bem legal para você virar. Você vai aproveitar bastante tempo. Ah, lembrando que o Max Pine Mobile das Combat 3 ocupa mais de 1 GB. Se eu não me engano, é 1.10 GB. Então, já não, já é um jogo bem grande. Só com as targuinhas, como vocês podem ver. Demora um pouquinho. Como eu disse, o jogo é bem grande. Bem pesado, então... Aqui. Max Pine. Fazendo o loading dele. Só tem que tomar cuidado com esse jogo. Se você não salvar, tudo que você tiver na parte, você tem que vir aqui e dar um save. Senão você vai... Vai marcar igual o Google B.A. Quase eu tenho meu save aqui. Não sei se eu tenho isso. Max Pine. Part 1. American Dream. Estou no capítulo Perling Bugged. Agora está fazendo o loading aqui embaixo do game. O jogo 3D, terceira pessoa. Bem legal mesmo. Vai se divertir bastante. No caso aqui... Espera aí que eu vou... O que vai ser mesmo? Caso eu eliminei esse oponente aí. Bom, aqui do lado direito você tem a mesma espécie, o mesmo analógico que você encontra no Grand Theft Auto. Cada canto que você pressiona, ele criou um analógico na tela. Então você tem um... O botão é pausa, você entra no menu e aqui ensina a vida do personagem. Se você pegar o remédio, se o personagem estiver ferido, você pode curá-lo. Do outro lado você pode movimentar as nozes também, pressionando e segurando no menu. Você tem a opção de tirar, disparar e câmera lenta. No caso é o que eu estou fazendo agora. Lembrando que acaba. O único jogo é que você não pode disparar andando. Se você tiver pressionando alógico, você tem que soltar a parte quando ele dispara. Se você tiver a parte, não dispara. Bom, isso aí pessoal. E o último game que eu vou mostrar é o Lock and Load. É um game bem legal, deixo lindo. Você vai se divertir bastante. É um jogo tão hardcore. Às vezes você vai passar bastante tempo se divertindo com esse game. Gostei bastante. Eu não sei informar o que está disponível só duas plataformas. É pra já ler, mas... Vai ao ver que é garantir. No caso eu parei nessa parte aqui nesse nível. Misturou várias monstras, zumbis, personagens e assim. Ixi, o jogo está travando. Eu acabei de fazer um jailbreak aqui no iPad. Vamos ver se vai entrar agora. Eu acho que não vai entrar não. Mas se não entrar, eu vou ficar com muita culpa pra você. Isso dói mesmo. Eu acho que não vai entrar. Vamos ver. Eu acho que não vai entrar não. Entrou. Pô pessoal, do lado direito, do lado esquerdo, aliás, você está analógico. Analógico é fixo. Você não pode movimentar ele. Tudo logo você tem apenas um botão pra atirar. Aqui você pode escolher suas armas. Tem vários tipos de armas pra você usar. Seu movimento, seu personagem objetivo é... vai ter um botão pra fazer o que ele pede. No caso, tem que pegar as abóboras aqui e eliminar os oponentes até chegar ao final da fase. No caso, vou jogar um pouquinho pra fazer uma planilha dele aqui rapidinho. Ele tem uma arma fixa, se não, acaba as balas. Aqui é o personagem. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei aqui abaixo do vídeo. Se você gostou, não gostou, não precisa clicar em absolutamente nada. Inscreva-se no meu canal pra receber minhas atualizações. Eu vou estar fazendo bastante vídeo de... review de games, aplicativos de Android e iOS. Isso daí, pessoal. Valeu!